Você falou pra uma amiga há algum tempo atrás Falou que meu amor te sufocou demais E já não tava nem aí pro nosso compromisso Jogou fora no lixo e não olhou pra trás Mas sua amiga, sua amiga, ela percebeu Ela não pôde evitar e viu nos olhos meus tanta tristeza Foi nesse instante ali que você me perdeu Depois daquela amarga hora Que eu calado fui embora Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou na minha história Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com amor Saiu perdendo Depois daquela amarga hora E eu calado fui embora Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou na minha história Não fale dela não Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale que ela se apaixonou por mim Não vem agora me querendo Você jogou com amor Saiu perdendo Você jogou com amor Você jogou com amor Saiu perdendo É, pode ir Melhor viver só do que viver de aparência Só deixa a minha caixinha de som E meu pendrive de sorpresa Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Era os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando lenha nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só do que viver de aparência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergava Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você, minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando leia nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só Do que viver de aparência Só deixe Só deixe Minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe Minha caixa de som E meu pendrive de sofrência O fogo começa leve Mas no fim da noite ele vai pesando O pensamento começa livre Mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Na lua Pra que dizer Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Atenção A mão me cabe Te amo Pequeno Pequeno diante Pequeno diante Que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Me peça pra esquecer Pequeno diante Pequeno diante Pequeno Pequeno diante Pequeno diante Pequeno no lua Que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que é essa pra esquecer Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequela Depois que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Agora sou eu E aí já era E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Olha o que aconteceu Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Que homem não chora Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Estou indo embora 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 Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz de mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Oh, André! Essa é apaixonada demais agora Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz de mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Beijo sua boca Beijo sua boca Mas não posso Te beijar O seu olhar fixamente me vigia Uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Também no meu olhar Só preciso de rolar Uma louco coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Fátima Leão Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar De rolar coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar De rolar coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar Faz o seu lembrar de mim 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 Sinto teu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Painando é o sabor do vinho Machuca ficar sem você Machuca não ter seu perdão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Machuca não ter seu perdão 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 O meu apanha Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida Sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito no... Sei que você em casa tá cantando Canta aí, vai E você foi embora Foi quando eu percebi Que o seu alfa Encontre a mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino Dois a pronta Fiquei feliz Mais uma vez Mais uma vez Me deu o seu contato Escrito no... Escrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei Não parei mais Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi O seu alfa Foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Sair Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Que seja Um breve Vendaval Que o amor Vença No final Oh Rasgou Rasgou Seu número O único contato Lembranças 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 Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Sair Sair sem pagar A conta A conta E mais uma vez O destino Luz a pronta Luz a pronta Te amei Te amei Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Me perco Falta de você Saudade de você Saudade de você Creio que me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia Meu bebê Te amo Meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta De você Saudade de você Saudade de você Creio que me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia Meu bebê Te amo Meu bebê Foi bonito Foi Foi intenso Foi Verdadeiro Sei que fui capaz Fiz até demais Do seu jeito Te amei Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Meu amor Me doei Me doei Me entreguei Me entreguei Hoje eu acordei Com a saudade De você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia Meu bebê Te amo Meu bebê Mas hoje eu acordei Me entreguei A falta de você De você Lembrei que me acordava De manhã Só pra dizer Meu bebê Te amo Meu bebê Franck, 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 Bahia Gravações Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir E passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Alô, meu amigo, te arrem Teu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Vou tentar cantar Não lembra, hein Vamos ver aqui Quando saio pra o trabalho Quase sempre é madrugada O sereno molho chão Tô sozinho nessa estrada Deixo os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Solta que exista Amigo meu Solta que exista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista Amigo meu Solta que exista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Quando saio pra o trabalho Quase sempre é madrugada O sereno molho chão Tô sozinho nessa estrada Deixo os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Solta que exista Amigo meu Solta que exista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista Solta que exista Amigo meu Solta que exista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista Amigo meu Solta que exista Solta que exista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista Amigo meu Solta que exista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista Franck, 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 Bahia Gravações Ela ligou, ela ligou, ela ligou Desfassou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por cobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma, amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfassou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por cobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma, amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Eu apaguei as nossas fotos Do meu celular Do que de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Desfiz de tudo Que um dia pudesse lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Te dá igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sombra e que chora Que a dor te suforme Que saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Com seus olhos Desçam lágrimas Com o poço de ressaca Eu apaguei as nossas fotos Do meu celular Do que de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Coz o teu cheiro impregnado Iria me lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sombra e que chora Que a dor te suforme Que saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que anjo embriagada Que anjo embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sombra e que chora Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Que o seu coração Estremeça de paixão Que anjo embriagada com a maquiagem borrada Que os seus olhos desçam lágrimas Com o rosto de ressaca Que os seus olhos desçam lágrimas Com o rosto de ressaca 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto